Na minha opinião, o que nós estamos precisando urgentemente é da revigoração de cláusulas de detenção. Como nós temos em vários lugares do mundo, em vários países do mundo, na Alemanha, se um partido não alcança 5% dos votos pelo sistema misto que eles têm, o partido não tem como alcançar o parlamento. E aí nós temos uma reorganização do espectro partidário de forma a reduzi-lo. O Tribunal Superior Eleitoral e nós todos lá tratamos a soberania popular como a nossa meta. O nosso objetivo é ter a resposta das urnas, fazer tudo com toda a segurança, com toda a honestidade, com muito empenho. Os funcionários, os servidores da justiça eleitoral são pessoas dedicadíssimas e estamos lá para levar o processo eleitoral para você, eleitor. O candidato é apenas o meio de transporte da sua voz para a política. Você é o destinatário, você eleitor, você é cidadão, cidadã, a senhora e o senhor, são os destinatários de todo o nosso esforço, de toda a nossa dedicação. Vão para as urnas com responsabilidade e para conduzir aqueles que realmente transportem o seu sentimento, um sentimento constitucional, um sentimento cidadão e um sentimento de construção num Brasil melhor. E aí